Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu e dessa vez, pessoal, trazendo de volta aqui para vocês mais uma gameplay de The Sims 3 de FW. Bom, pessoal, eu tava querendo fazer o casamento dele e da... o que é o nome dela? Jesse. Então, eles ficaram noivos no vídeo passado, quem assistiu bem, então. E se vocês também não assistiram, tem aí no canal playlist completo dessa vez The Sims 3 pra vocês poderem assistir e eu tô gravando de madrugada isso. Se começar a falar umas coisas meio atrapalhadas aqui, é porque eu tô com sono. Bom, eu vou chamar para o encontro. Vamos convidar ela pra vir pra cá. Eu tô me entupidinho, porque o ar-condicionado aqui de casa tá tudo empoeirado e meu nariz tá trancado. Horrores. Também por causa da... estou no trabalho. Que droga. E vamos no trabalho dela, então. Tá. Vamos lá na onde ela trabalha. Se você vai carregar também. Porque tá bem travado. O que que é isso aqui? Isso é a casa de quem? Morada mágica. Não fala de quem que é. Ok. A gente vai... O que é o hospital? A gente vai ver se dá pra fazer um show aqui. Nesse lugar. Ok. Tá. Deixa eu ver aqui. Vai lá, eu acho. Vai demorar horrores. Ok. Vem aqui. Isso. Ok. Já chegou. Bora, cadê o proprietário? Eita peroa, tá muito rápido, ok, vamos fazer teste para show, porque esse aqui é um lugar bem grande e vai ter um público bem grande também, vamos nós, vai de hoje, tá chovendo aqui no jogo, ok, e, ah, não tá nas alturas, tem que tá nas alturas, puxa, vamos fazer teste para show e aqui, aqui já tem, mas eu tenho show agitado, ok, vamos olhar aqui essa casa aqui de quem, ah, não, tem gente lá dentro, disfarça, ok, ok, eu tenho um show que eu posso fazer, ah, não, o show começa às cinco e meia, são três horas, ok, e vou ficar aqui no lugar do trabalho da Jess, ok, agora ele tá fazendo o teste, então tá indo lá, de limusinha, que ele é chique, e a marca da peste de show, e põe dentro aqui de hoje, nossa, risada dela, e ter casamento reservado, eita, em duas horas ele tem um show, ele tá fazendo teste lá, mulher, onde você vai? Ah, foi cuidar aqui do barco, ok, resultados, não está nas alturas, ah, ok, 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 que vontade de espirrar de novo, mas eu não vou, anda Josh, você ainda tem um show para fazer, não, que horas que é o show, ai, agora, caramba, velho, que droga, cara, anda logo, Josh, vamos, 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 vamos da mudança eu quero saber dessa Rita Lu eu quero ver a cara dela que droga eu quero só ver a cara dessa mulher é uma criança vai junto também não ficar sozinha e ok pronto eu tô mesmo não acredito que não é criança isso fui trollado que droga ela é é adolescente o irmão agora de novo eu sei que os três sempre me trolando eu quero ver não nossa senhora que que foi isso velho bugou ah já volto o jogo resolveu brincar de bugar comigo e agora esse aqui essa Rita é uma coisa assim ficou com a cara dela aqui por causa que bugou o do Josh bom vamos agora fazer o show ai eu tô morrendo de sono alguém aí quer me dar um computador bom tô precisando esse aqui eu tô querendo tacar fogo mentira tadinho dele meu carmãozinho o senhor Dublin recebeu seis dias e pouco só nesse show não foi tão ruim nossa que pivete vagabunda tá não não ritalu 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 não tá eu vou tá uma mexida aqui dá uma ajeitada desse povo que tá um um ué essa casa e depois eu volto aqui com vocês por causa que essa vida aqui nesse que eu acho que tá uma formiga atômica nossa é que eu tô bêbado de sono cara que que eu tô falando meu deus tá eu já volto aqui gente gente isso aqui tá falando que é o aniversário da Rita isso aqui não é da Rita ué como assim o aniversário dela não é que é eu agora é como assim não tô entendendo nada a Rita virou uma jovem adulta blá 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 não é que é isso aqui é que é essa cheia tá 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 agressor meu deus tamanho do nariz da mulher é é desejo duradour para Rita vai cercando com a família blá blá A doutora profissional O que é isso aqui? A doutora normal não A doutora do Rock Ela vai seguir os mesmos caminhos que o Josh Ok Ok, carregou E deixa eu ver Da Jessie É Jessie Jessie É uma jovem adulta Não, uma adulta Ok Rita Ela Ok Não vi nada praticamente Mas tudo bem Tá, vamos colocar agora a Rita Não Aqui Ela está desempregada Vou colocar celular Vou colocar Vou colocar Vou pegar paciência disso Isso A resposta Não é aqui não Cadê o jornal? Aqui o jornal Mais profissões Vou botar uma profissão O Josh acabou de chegar em casa Depois de uma noite inteira Na gandaia Gente, ele está fazendo show E eu coloquei dinheiro para Cantar por gorjeta E agora está bem largado Agora tem 3 pessoas na casa Dona Rita está dormindo E dona Jessie Que está comendo Enchendo uma pança Né, safado E cara Eu vou comprar uma esteira Porque o Josh O Josh O Josh Ele vai engordar Se eu largo ele assim Só na vida mongó É isso daí Vocês entenderam E eu estou bem rouco Por causa da Da umidade do ar na minha cidade E eu quero comprar uma esteira Ou algum aparelho assim do tipo Deixa eu ver Vou colocar E 15 Vou comprar esteira E eu estou mais em conta Vou colocar bem feita Pronto Enquanto o Josh vai descansar Vai fazer mais um monte de coisas Eu vou colocar feita Pugou E aí é todo esse estresse Você gosta de ter um bug né Vou colocar essa daí Vou fazer os exercícios Porque ela está bem Vou colocar o Josh Para usar o trono O trono da realeza Depois comer sobra Um troco de maçã Cheiro Estava quase parmigiano a roupa Ok Agora vai comer Para depois eu sair e ir dormir Eita pega O que eu fiz aqui? Meu Deus do céu Eu sou um mongó Que Deus me livre O cheiro está bem mal Eu acho que são 7h da manhã Ela tropeçou e caiu na esteira Mas essa daí também é uma boa mongoloide Ok eu vou dar uma pausa aqui E depois eu vou ver o que a gente faz E já já eu volto aqui de novo com vocês Bom pessoal Parece que era para dar tudo errado E o jogo crachou Na hora que eu fui salvar Por causa que eu estava vendo que estava bem lento E aconteceu alguma coisa O jogo crachou De 16.3 parou de funcionar E me ferrou geral E agora eu vou ter que refazer tudo aqui E eu vou continuar com o vídeo No vídeo que vem Cara eu estou muito, muito, muito sono Já são 4 e meia da matina Eu ainda não fui dormir Agora eu vou dormir Porque eu estou mega cansado Eu já gravei 3 vídeos Esse que é o terceiro E eu estou mega cansado Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram por favor Deixa o like favorito no vídeo Se inscreva no canal quem não é inscrito Compartilhe suas redes sociais Para ajudar o canal a crescer Por favor conto muito com o apoio de vocês Dá um trampo muito grande De davar esses vídeos para vocês Fazer todas essas coisas aqui E é muito cansativo Eu conto muito com o apoio de vocês Um abraço a todos E dag dag Falou malahawers Fui